Lá, 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 lá. Eu quero mesmo estar em paz com Deus, sentir a sua presença, e todo dia andar nos passos seus, vivendo em obediência. E assim, conseguindo, vou ter quitado com o meu Jesus E ao fim do caminho, eu vou morar com Cristo lá na Nova Jerusalém Lá no céu eu quero estar, lá no céu com Cristo morar Lá no céu eu quero estar, lá no céu com Cristo morar Lá, 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 lá Eu quero mesmo estar em paz com Deus, sentir a sua presença E todo dia dar-nos passos seus Vivendo em obediência E assim conseguindo Poder quitado com o meu Jesus E ao fim do caminho Eu vou morar com Cristo lá na Nova Jerusalém Lá no céu eu quero estar Lá no céu com Cristo morar Lá no céu eu quero estar Lá no céu com Cristo morar Lá no céu eu quero estar Lá no céu com Cristo morar Lá no céu eu quero estar Lá no céu com Cristo morar Vou com Cristo morar